Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Daniel Mello, sou Imperial Three Stars do Grupo RinoD e eu vou explicar pra vocês, através deste quadro branco e deste canetão, como que você pode construir uma organização de negócios multimilionária, se tornar um networker reconhecido no mundo inteiro, através de um conceito muito simples, chamado o poder do número 2. 2. Presta atenção, poder do número 2. Fica comigo até o final desse vídeo pra você entender todo esse conceito, que é muito simples. Olha só, imagina que você ingressou dentro do negócio. Qual que é o papel de uma empresa de marketing multinível? Fabricar produtos. Qual que é o teu papel? Usar a tua rede de relacionamento pra distribuir esses produtos. E quanto mais pessoas você tiver dentro da tua equipe, mais escala você vai ter. E se você tiver mais escalabilidade, mais pontos vão ser gerados. E através de mais pontos gerados, mais resultado financeiro você vai ter. Imagina que você acabou de entrar no negócio. Qual que é o teu primeiro papel? Fazer uma lista de nomes. Imagina que você fosse casar hoje, casar hoje, ou fazer uma festa de aniversário, e você pudesse colocar todas as pessoas que você conhece dentro de uma lista. Imagina que esse aniversário, ou esse casamento, ou essa festa, não tem um número de pessoas pra você poder colocar. Você tem dinheiro à vontade pra poder colocar, então você pode colocar todos os conhecidos. Imagina que você tenha 30 anos de idade, 25 anos de idade, e dentro da tua vida você conheceu uma média de 500 pessoas. Essa é a média da sociedade. Alguns mais, outros menos. Mas você faça uma lista de pelo menos, sei lá, 150, 200 nomes. O que você vai fazer com essa lista? Você vai escolher as 10 melhores pessoas. Das 10 melhores pessoas, você vai trabalhar pra, do dia que você cadastrou, mais rápido possível você encontrar duas pessoas. Duas pessoas ambiciosas. Duas pessoas que confiam em você. Duas pessoas que tenham mente aberta pra receber uma oportunidade, e claramente elas estejam dispostas a fazer alguma coisa diferente. O que você fez? Você cadastrou duas pessoas. O que aconteceu com você em pontuação dentro do grupo Rinodê? Você já fez 2.400 pontos através desses dois cadastros. Pimba! Você já bateu a primeira qualificação. A qualificação de Master. Qual que é o conceito depois? Você vai pegar essas duas pessoas, você vai ensinar a mesma coisa pra elas. Você vai falar, faça uma lista de nomes, escolha as 10 melhores pessoas, E das 10 melhores pessoas, vamos rápido. Nas 24, nas 48 horas, encontrar o quê? Encontrar duas pessoas pra você também. Seguindo esse conceito de duplicação, dois, que indicam duas pessoas, cada uma delas. Você, no segundo mês, tá? Imagina que aqui é o primeiro mês e aqui é o segundo mês. Você conseguiu quatro pessoas na tua organização. Você tá falando aí já de 4.800 pontos. Olha que interessante. Você já tá muito próximo aqui de uma graduação do quê? De prata. Com certeza você vai chegar na graduação de prata. Por quê? Porque tem ativação mensal, tem pessoas que estão compartilhando os produtos. Eu tô falando isso daqui só de pontuação de combo de entrada. Imagina no terceiro mês, essas quatro pessoas, através do poder do número 2, indicaram aí duas pessoas cada uma. Você chegou a oito pessoas na sua organização de negócios. Oito vezes 1.200, você tá com 9.600 pontos. Fora de novo, vou reforçar. Ativação, fora as pessoas que estão compartilhando o produto. A tendência pode ser que essa pontuação ainda seja melhor. E vamos imaginar no quarto mês, o que que aconteceria? Oito viraram o quê? 16 pessoas. 16 pessoas. 16 pessoas, 9.600 pontos, Há 1.200 pontos cada uma delas. A gente tá falando de 18, a gente tá falando de 19.200 pontos. Vamos de novo. Quinto mês, 32 pessoas, porque cada um indicou duas pessoas. 32 pessoas. Aí, vai dar 38.400 pontos, tá? E vamos pro sexto mês. Eu vou parar por aqui, até porque, pra conta não poder se estender. 64 pessoas. 64 pessoas, indicando dois cada um. A gente tá falando de 76.800 pontos, tá? Presta atenção onde eu vou chegar agora. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês. Vamos imaginar que não demoraram seis meses. Demoraram 12 meses pra acontecer isso. E eu tô considerando que você só cadastrou duas pessoas. O certo é você cadastrar mais pessoas e encontrar mais duplicadores. No meu caso, quando eu entrei em 14 dias, eu cadastrei cinco pessoas direto. Então, a força de duplicação foi mais rápido, porque eu atingi o quê? Diamante em quatro meses. Mas, aonde você tem que se concentrar? Encontrar dois duplicadores, pegar esses dois duplicadores, ajudar com que esses dois duplicadores encontrem duas pessoas, cada um delas, e trabalhar esse conceito de multiplicação, de negócios. Por quê? Marketing multinível é compartilhar produtos e compartilhar oportunidade. Se você ficar nesse negócio simplesmente focado em vender produtos, você não vai atingir o ápice financeiro. Até porque, se você vende, mês que vem você tem que vender, você tem que atender uma carteira de clientes, e dar um puta de um trabalhão. E não tô desmerecendo a venda. A venda, o compartilhar produtos, ele é importante. Mas o que dá liberdade financeira é a multiplicação das pessoas. É ensinar as pessoas a estarem conectadas dentro de um sistema de treinamento. É explicar às pessoas que elas têm que ser fiel ao uso dos produtos. Que não é produtos da empresa que ela é parceira, não. É produtos dela, porque ela tem uma distribuição. Agora imagina só, estou falando de 76 mil e 800 pontos. Passando a pontuação de um diamante, que hoje um diamante tem uma média de ganhos de 8 mil reais. Com 76 mil e 800 pontos, você pode ter certeza, ia passar de 10, 11 mil reais. Que não demore 6, que demore 12 meses, que demore, sei lá, 18 meses, que demore 2 anos. Imagina só, você ter uma renda extra, depois de 2 anos, de 10 mil reais. Só que a velocidade nesse negócio, é você que vai empregar. O comprometimento, é você que vai colocar. E se vai dar certo, ou não vai dar certo essa conta, é você que vai responder. Porque logo que eu entrei na Rinodei, em 2013, na frente de uma televisão, num apartamento de 56 metros quadrados, eu mostrei uma multiplicação muito parecida com essa. Só que lá, se eu não me engano, eu falava de 5 pessoas. Porque pra bater master, pra bater a primeira qualificação, não precisava de 2, precisava de 5. Então eu falei aquilo, dentro da realidade daquele momento. Mas se você for comprometido, e encontrar pessoas sérias, e trabalhar este conceito da simplicidade, e o poder do número 2, daqui a pouco sabe o que vai acontecer? É você que vai estar contando o seu testemunho, em vários lugares do Brasil, e do mundo inteiro. Tá bom? Espero ter ajudado com esse vídeo. Beijo no coração. A gente se vê nos próximos, e tamo junto.